Boa noite Brasil, sejam bem-vindos. Engraçado, sumiu meu ícone aqui de botar fotinho, ou seja, hoje não vou poder botar foto, não vou poder botar abertura, porque sumiu tudo. Deixa filtro. Cadê, gente? Poxa, sacanagem, sumiu. Voltei. Sejam bem-vindos, meu povo, para mais um... Como é que é o nome do seu live? Ah, tá. Sabador com Jorge Brasil. Vamos passar nossas dicas de cultura, fofocar um pouquinho, e eu tô puto que sumiu meu ícone pra botar foto. Não teremos foto, não teremos nem abertura, fiquei sem abertura. Oi, Pizer, Tônio, bem-vinda, ou bem-vindo, é menino? Nanes das Nanes, olha, Nanes das Nandias, gostei. Sejam bem-vindos, gente. Vamos tricotar um pouquinho, falar um pouquinho, né, das nossas dicas de cultura, o que vai rolar hoje, sábado, domingo, hoje, domingo, o resto da semana na telinha, nos streamings, tem muita coisa bacana estreando, tem escravizaura chegando no Globoplay, a original, ela, menina Lucélia Santos e a novela que é um dos ícones da nossa teledramaturgia, chegando com tudo no Globoplay. Vamos falar também de série brasileira na HBO Max, série jovem. Então, assim, muita coisa pra gente tricotar, não vão embora, cadê os meus coraçõezinhos sendo apertados? Toquem aí nos corações pra divulgar pro Instagram, ver que a live tem alguma relevância. Quem puder também divulgar pra amigo, mandar aviãozinho, seja bem-vindo, não fique nada tímido, pode chegar. Boa noite, me chama na live, diz Gione Breno. Não, Breno, essa live é só minha, não é live compartilhada, não, querido. Tá? Mas obrigado pelo interesse. Cadê, cadê Érica, que não apareceu até agora? Érica, cadê? Érica, minha apertadora oficial de botão. Cadê Érica, que não chegou? Gente, vamos começar falando rapidamente o que vai ter logo mais no Altas Horas. O Altas Horas vai ter ela maravilhosa. Ai, eu queria botar foto, não tem como botar foto, mas tudo bem. Fátima Bernardes é uma das convidadas de hoje lá do Altas Horas, ao lado de Débora Seco, de NX Zero, de Marcelo Rubens Paiva, Isabelle Fontana, a grande modelo, maravilhosa, top upper model. Ou seja, a Serginho Grossman hoje vai reunir representantes de diversas áreas, das mais diferentes áreas, para revelarem curiosidades e desafios de suas carreiras. Por isso que pegaram uma atriz, uma jornalista, uma modelo, um escritor, Marcelo Rubens Paiva, maravilhoso, do grande e feliz ano novo. E NX Zero e Vini. Vini vai... Vai ser muito bacana rever... O que eu estou achando de novelas Elas por Elas? O Wellington vai até passar agora. Eu não vejo Elas por Elas desde a quinta-feira da semana passada. Ou seja, eu completou uma semana que eu não vejo. Estou tentando buscar forças para assistir tanto Elas por Elas quanto Fuzuê. Eu, infelizmente, perdi o interesse para essas duas novelas. E como hoje eu não tenho uma obrigação efetiva de assistir como eu tinha na época que eu fazia a revista Minha Novela, eu tenho uma equipe que trabalha, que pode fazer isso para mim, e eu estou mais focado na parte de reality show, eu não tenho visto, não gosto, não acho divertida, não rio. Não acho a menor graça em Fuzuê também. Oi, tu entrando, Dross! Então eu não tenho visto. Mas eu prometi a mim mesmo, eu jurei, tal qual Scarlett O'Hara, tal qual Aline, de Terra e Paixão, com um nabo na mão, eu jurei a mim mesmo que eu vou voltar às vidas novelas. Patrick Salvat, Patrick Selvat, gatíssimo, jornalista maravilhoso. Eu vou me obrigar. A partir de amanhã eu tenho tudo gravado, eu tenho no Globoplay também. Eu vou fazer uma maratona e vou voltar a assistir, mesmo sem gostar. Mas não gosto, nada, não gosto. Para não dizer que eu não gosto de nada de Elas por Elas, eu gosto do casal jovem, a Raíssa Bratilieri, a Isis, com o Giovanni, que é o sensacional Felipe Bragança. Eu acho esse casal maravilhoso. Adoro, 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 mas de resto eu não gosto de nada. Eu, né, Dross, as novelas espíritas foram mesmo canceladas na Globo? É assim, um tempo. Eles estão dando um tempo nesse segmento, o que eu acho uma burrice gigantesca. Eu acho que enquanto essa gerência atual da Globo estiver vigente lá, eu acho que a Globo vai passar por um período complicado com as suas novelas, que eles têm uma visão totalmente equivocada. Eu acho que você liberar os atores para fazerem outros serviços e fazer contrato com obra, tudo bem, faz parte. Agora, autor, eu acho que autor tem que manter no cercadinho. Autor não pode liberar. Globo não pode liberar a Glória Pérez. Não pode. Vai trazer gente nova, maravilha. Mas a prata da casa, aqueles que ajudam a ter ideias, a gerenciar cursos, a gerenciar projetos, a coordenar outros textos, tem que manter dentro de casa. E com essa história de soltar todo mundo, não sei lá. Não vejo... As audiências das novelas estão péssimas. Elas por Elas está com 16 pontos. Quase a mesma audiência de Mulheres Apaixonadas. A mesma audiência praticamente de Todas as Flores que Passa Tarde. Eu acho, se eu não me engano, gente, Fuzuê está com 22 e Terra e Paixão está com 26. Eu sou de uma época que a novela das nove dava 59, 60 pontos. A novela das sete dava 35, 36 pontos. A novela das seis dava 27, 28 pontos. Então eu acho isso estranhíssimo, mas... Carmen Pereira, bem-vinda, lindo seu coração. Hoje, Supercine... É hoje? Eu acho que é hoje, né? O Homem Invisível. Bodei aqui. Filmaço com Elizabeth Moses. Obrigado por ter lembrado. Domênica Ragonese, belíssima, minha amiga belíssima. No caso, Fuzuê, eu concordo, diz Domênica. Bia Souza Costa, bem-vinda. Ó, Patrick Selvati está gostando de Elas por Elas. Teve alguém também... Não sei se é o do UCEP que está gostando. Eu não gosto, gente. Eu não acho Mário Fofoca engraçado. Eu acho um humor muito anos 80. Eles atualizaram demais a novela, mas eu acho que hoje, nos tempos atuais, esse humor de coisa atrapalhada, que coisa que cai e desastre, e eu acho muito Jerry Lewis, muito anos 80, eu achava engraçado. Agora, para rir disso, eu vou rir do original. Eu não vou rir da chanchada recalchutada. Então eu não gosto, não. Não estou gostando. Tomara que eu volte, eu assistindo, eu volte a gostar. Já tiveram tantas novelas que eu comecei gostando, detestei, depois voltando a gostar, e ao contrário. Então vamos ver. Delza Santo, Rio Grande do Norte e Terra Marlinda. Beijo para esse lugar maravilhoso, Rio Grande do Norte. Tiagão Feitosa, beijo. A Intrusa, beijo também para ti. Lúcia Magal, querida. Boa noite, meu amor. Fuzuê está cansativo, diz Domênica. Eu não aguento mais ouvir falar de tesouro, gente. Gente, desculpa. Eu estou velho, estou cansado. Não aguento mais ouvir falar de tesouro. Oi, Gil Patroa. Bem-vinda, querida. Infelizmente, já não tem novela como antigamente, diz Vanessa Andrade. Como você vê a TV daqui a 10 ou 15 anos, será que ela sobreviverá? Com certeza, Ederson. Eu não vejo nenhum menor risco para a TV acabar. A TV vai se adaptar, né? A TV vai se renovar. Agora, acabar nunca. Até porque os próprios streamings são TV, né? O Globoplay agora, para você ver a programação online da Globo, ao vivo, você pode ver de graça. Então, eu acho que a TV vai se adaptar. Vai virar um streaming podendo ser visto em qualquer parte? Vai. Agora, acabar nunca. É a diversão de quem fica em casa. Ex-critora, Thaísa Souza. Novela da T. Ai, comeu. Jorge Remake de Renasceu. O que você está achando? Nada ainda. Achei estranho o Humberto Carrão não ter sotaque. Fazer um baiano típico, sem sotaque. Eu achei bem estranho isso no clipe que lançaram. Não gosto de remake também, mas... Eu acho muito sem graça, diz a Isamara. Eliane Ferreira, querida. Olha que eu consegui achar você esse horário. Não consigo de gostar de Elas por Elas, diz Eliane, lindíssima. Mas era outra época, não tinha internet, quando as novelas das 20 mandavam 5 pontos. Exatamente, Edivar Marcolino. Exatamente. Mas, então, eu sou dessa época, né? Então, quando eu vejo uma novela das 6, uma novela das 9, comemorar 27 pontos e considerar recorde, me soa muito estranho. Nando Gogô, buenas noches, meu querido amigo. Qual a melhor interpretação do Leonardo DiCaprio? De Hubert Grape, Diário do Adolescente, Django Livre, O Lobo de Wall Street, O Regresso ou Aviador? Ai, tô muito dividido entre O Lobo de Wall Street e O Regresso. Gilberto Grape também eu amo. Eu vou ficar com O Lobo de Wall Street. Eu acho que é uma interpretação demolidora do Leonardo DiCaprio. Apesar de eu achar o filme muito chato, ele tá demolidor. Sinto falta de Carlos Manuel. Viviane Ferreira Andrade. Carlos Manuel? É o Carlos Lombardi. Eu, Manuel, Carlos? Você fez uma junção? Quem é Carlos Manuel? Não lembro. Acho que nem eu sou dessa época. Novela das 6 e das 7 são muito ruins. Diz a escritora Thaís Souza. Eu tô amando ver a Pátria Minha no Globoplay. Ter esse Gilberto Braga faz muita falta na TV. Faz, Patrick? Faz muita falta. Agora, prepare o seu coração, tá? Porque a Pátria Minha, ela realmente começa muito bem. Mas tem um determinado momento dela que ela fica insuportável. Então, assim, vai preparando o seu coração pra decepção, tá? Ou não, né? De repente, hoje, com outro olhar, talvez eu até gostasse. Agora, teve um momento, quando agora a Vera Fischer sai do elenco com Felipe Camargo. Foi osso. Não gosto das novelas da Globo. Só das antigas, diz a Ju, a patroa. Eu era noveleira, mas tô preferindo ver novelas turcas. Foi, Vanessa? Migrou pras turcas, é? O que eu acho dos filmes que, ao final, não esclarecem a explicação para o público? Depende do filme, tuitando o Dross. Tem filmes quando acabam, assim, plumfity. E aí você vai construindo o final na sua cabeça, mas ele foi te preparando pra isso. Eu gosto. Agora, um filme como Cachê, por exemplo, me irritou profundamente. Que o cara recebe uma fita de vídeo, filmando a casa dele por fora, por dentro. Eles fazem mil investigações, eles passam o filme inteiro fazendo investigação. E, no final, não diz quem mandou a caralha da fita. Aí eu fico puto. Mas aí depende do filme. Carlos Manga. O Carlos Manga era diretor. Carlos Manga nunca foi autor, não. Deixa eu pegar minha filha aqui, peraí, gente. Lilizinha chegou. Lili quer mandar beijo pra você. Lili foi mãe essa semana. Tá cuidando muito bem dos bebês, mas já veio aqui pedir comida, com certeza. Né, Lili? Fica aqui no colo do papai por aqui. É, eu assisti da época, sou antigo. Nossa, tá muito conservado. Patrick, ninguém diz que você é de época. Esperando água viva no Globoplay. Fátima. Hoje eu tô fazendo 29 anos de casamento, né? Eu pretendo, quando acabar essa live, dar uma saída com o Walter. Mas eu acho que eu chego cedo. Mas se eu entrar mais tarde pra fazer a live, vai ser só pra fofocar. Porque eu não vi nada de A Fazenda. Martins Corsez, recentemente lançou seu mais novo filme, Assassinos da Lua das Flores. Na sua opinião, qual é o melhor filme do cineasta? Eu sou apaixonado por Caminhos Perigosos. Que é um filme dele de 73, talvez, com Robert De Niro. Eu sou apaixonado por esse filme. Mas eu gosto de quase todos. Adoro Cassino, adoro Os Bons Companheiros. Adoro, até aquele remake do filme do Assassino. Como é que é o nome? Com Robert De Niro, lugar do Robert Mitchum. É um dos filmes de suspense mais fantásticos eu já vi. Fuzoe é muito ruim, diz Henrique Araújo. Como podem ter aprovado isso? Saudades de novelas mais maduras. É verdade. Caris, bom dia. Mas sabe o que aconteceu? Eu tinha uma implicância com Fuzoe antes dela estrear. Quando Fuzoe estreou, eu gostei dos primeiros 20 anos. 30 capítulos. Depois eu passei a achar chato, repetitiva. 44. Semana que vem. Ninguém diz, Patrick. Jurava que você tivesse uns 32, 33 anos. Benza a Deus e a mina ao desampário. Cheguei agora. Marcão de Sumê, Paraíba. Marcão, um dos caras mais populares de Sumê. Acredito, querido. Obrigado por ter aparecido. Jerusa, bem-vindo a sua gata. Jorge, nos indique uma série boa do Globoplay, diz a escritora Thaís Souza. Semana, eu vou falar daqui a pouco de uma, chamada Fim, mas estreou Codex 638. Codex. A série Codex estreou. Eu vi o primeiro episódio só. Achei muito boa. É uma série de suspense com um pé gigante em Código da Vinte, porque é um estudo que tenta reverter toda a história já escrita sobre a colonização da América, sobre a descoberta do Brasil, dizendo que tudo isso não passou de uma cortina de fumaça. É com o ator português Paulo Pires, tem Débora Seco, tem Betis Faria, tem Alexandre Borges. O primeiro capítulo é excelente, muito bacana para quem gosta de série de suspense. Obrigado, Jerusa. Obrigado, Fatinha. Obrigado, Marcão, das Torradeiras. Nem gosto da vela das seis, nem das sete. Fátima, eu estou nessa vibe. Ô, tempero na comidinha. Ah, se tu soubesse a fome que eu estou. Codex não curtiu, odia a dublagem dos portugueses. Ah, eu adorei, eu só vi o primeiro capítulo. Eu adorei o primeiro capítulo. Isabela Goscov disse que o filme coreano é favorito e a memória de um assassino de Bong Joong-ho e o seu coreano favorito. Ah, eu não sei, eu vou falar Parasita pela proximidade da minha lembrança. Mas eu gosto muito dos filmes de terror coreanos e... Carla Patrícia é bem-vinda e tailandês. Eu gosto muito dos filmes de terror deles, eles são muito cruz. Tem um filme chamado Avidente ou A Médium, que eu acho que é da Tailândia. Puts, que filme maravilhoso, gente. Que filmaço do cacete. Mas eu acho que é tailandês esse. Mas o Parasita é uma obra-prima, né? É um filme fantástico. Voltando para a live, gente, vou passar daqui a pouquinho, daqui a pouquinho mesmo, de 8h30, vai estrear o programa do João. Primeiro programa solo do querido João Silva, João Guilherme Silva, filho de Faustão. Vamos todo mundo dar uma olhada, dar uma chegadinha lá, dar uma prestigiada. Vamos acreditar que o menino é muito mais apenas do que o filho do Faustão. Vamos dar esse benefício da dúvida. Eu vejo muita gente já com o pé atrás, dizendo, ah, esse menino não tem carisma. Ah, ele só está lá porque ele é filho do Faustão. Gente, pode ser isso tudo, mas vamos ao menos assistir para ter certeza. Então, assim, daqui a pouco, 8h30, lá na Band, programa do João, programa de variedades, de entretenimento. Eu queria que tivesse pouco humor e mais assuntos, ou entrevistas, ou música, que eu vi que ele vai ter uns bonecos animados. Isso me dá um certo gatilho. Para essas coisas, já tem o The Masked Singer, que ano que vem está chegando com tudo, em janeiro, com novos jurados. Eu queria que fosse um programa mais, assim, no estilo mesmo do Serginho Grosman, e sem muita gracinha, sem tentar ser engraçado. Mas, assim, vamos dar essa chance? Vamos tentar? Já botei para gravar o programa do João, 8h30, na telinha da Band. Vou fazer uma passada agora pela programação da Globo de Fim de Semana, que está muito interessante. Quem estiver estranhando, eu perdi o meu acesso a colocar as fotinhas aqui. De vez em quando, o Instagram faz esses bugs. Então, não sei o que aconteceu, mas não está aparecendo. Mas vamos falar de Pipoca da Ivete. Amanhã, a gente já vai saber quem são os finalistas do quadro Meu Namorado é Melhor. Eu adoro esse quadro. Eu adorei. Para mim, foi a grande revelação do ano de quadros de programa inéditos, porque misturou música, afetividade, histórias engraçadas, histórias românticas, histórias emocionantes. Os casais protagonistas são ótimos. Os cantores são excelentes. Então, assim, eu amei, meia, meia, meia esse quadro. Acho que podia até mesmo virar um programa, sozinho, só ele. E está chegando na final. Vamos descobrir quem são os finalistas. Tem três participantes ainda concorrendo, que são os Niteroenses, Barra, Gonçalenses, Alex, Rosa e Érica. O Fabinho, Caia e a Fernanda, que são de Santa Catarina. E os baianos maravilhosos, Marcos, Orum e Isabela. Eles vão disputar amanhã. Eles abrem o programa cantando Talismã, esse hino maravilhoso. Até o momento, os candidatos fluminenses do Rio de Janeiro são os que têm mais grana acumulada. Eles têm 24.500. Em segundo lugar, estão os candidatos da Bahia, tem 19.000. e os sulistas de Santa Catarina têm apenas 10.000. Mas isso não quer dizer nada. Pode ter rebostei. Semana passada, por exemplo, a primeira vez, Marcos, Orum, ganhou uma parada. Estava sempre dividido entre o Alex Galete, o Galac, entre o Galac e o Alex. Eu era time Alex, time Galac. Eu queria que os dois chegassem na final. O Galac foi inesperadamente eliminado. mas, assim, eu vou falar para vocês que eu adoro os três, mas eu sou o time Alex. E também vai ter participação de Vitor, Clay, Nicolas Prats, quem é fã de Nicolas Prats, e Fabiana Carla são os convidados para interagir e reagir com a Ivete. O Vitor vai cantar com a Ivete Ainda Bem Que Você Chegou, não, Ainda Bem Que Chegou, e vai também estrear quadro novo. O programa da Pipoca da Ivete está renovando, está alternando quadros novos e o quadro novo de amanhã é aquela força em que a Ivete Sangalo vai apresentar para a gente a história de uma enfermeira aqui do Rio de Janeiro que dá suporte a pessoas com deficiência auditiva por meio de suas redes sociais, com conteúdos relacionados à área de saúde produzidas em libras. E aí a Ivete vai encontrar com essa moça e vai dar um suporte para ela, ajudá-la no seu trabalho. Então, tudo para ser bem emocionante, bem divertido. Pipoca da Ivete para amanhã na telinha da Globo. Já no Domingão, Domingão também voltando com quadros, volta o Domingão com o Hulk o Quem Quer Ser o Milionário e estreia uma série nova chamada Fazer o Bem Não Importa a Quem. Não sei nada ainda dessa série, vou buscar mais um pouquinho, mas deve ser mais alguma série dessas do estilo Vou Fazer o Público Chorar que o Luciano Hulk adora. Vai ter também as participações musicais de Marina Sena, Juliette e Gustavo Mioto. Cada um deles cantam separados, cantam juntos, já que Juliette fez feat com os dois e a Marina também fez feat com o Gustavo Mioto. E Dona Déia Lúcia e Livio Andrade vão bater um papo com os cantores ao lado do nosso querido Luciano Hulk. Então, bombando amanhã o Domingão com o Hulk. Quem falou que a saudade de mim passou aqui? Eliane Queiroz, querida, saudade de você também. Quanto tempo. Eu estou todo dia no YouTube, Eliane. Todo santo dia eu estou lá no YouTube comentando a Fazenda e falando da vida alheia. Edivar Marcolino diz que o The Voice acaba esse ano e o BBB pode estar correndo risco também. Acho bem difícil. Edivar, BBB é o maior faturamento da televisão da latino-americana. Nenhum outro programa de televisão nenhuma da Nossas Américas tem um faturamento que o BBB tem. Então, a Globo pegar isso e não realizar... Quer dizer, vai depender se o do ano 2024 o faturamento for uma bosta o que eu não acredito porque o Boninho anda muito animado muito alegrinho é... Então, assim, não vai correr risco de time que está ganhando eles não mexem. Principalmente que time que está ganhando que isso aqui é mais importante até do que a... do que a... do que a audiência. Ivete é na hora do Faro? Eu não sei que horas é a Ivete, que a Globo... A Faro é 15h30. Eu acho que a Ivete é umas 2h15, talvez. Eu acho que a Ivete é um pouquinho mais cedo. Navelas mexicanas oficial entrou meu amigo gatíssimo Zé Renato. Beijo pra você. Lá, Eliane, é sempre depois que acaba a Fazenda. Acabou a Fazenda lá, eu entro no ar. Semana que vem eu vou ver se eu consigo fazer live ao mesmo tempo no YouTube e no Instagram. Vou ver se eu consigo fazer um teste. Isso não vai ficar muito cagado. É... Só domingo que eu costumo entrar depois do jogo da Discord, que às vezes acaba tardar. amanhã eu vou ver de acordo com minha capacidade emocional se eu entro logo depois do problema ou se eu espero o jogo da Discord? Dois anos atrás você disse que seus 10 times favoritos são O Vento Levou, Um Corpo Que Cai, Janela Indiscreta, Chinatown, Coração Satânico, Psicose, Limite, Asas do Desejo, O Artista, Noviça, Rebelde, Algo Mudou. Não, eu falei Asas do Desejo, mas não é Asas do Desejo, não, era Bird. Que eu acho que o título em português é Asas da Liberdade, eu devo ter trocado, Asas do Desejo é o filme do Vin Vendres que eu acho fantástico, mas é Asas da Liberdade na verdade. Não, esses aí são meus filmes favoritos, tem vários outros, né? Tem um Corpo Que Cai aí, o Corpo Que Cai tem, Psicose tem, dá pra ver que Alfred Hitchcock é o meu diretor favorito, mas tá faltando vários, né? Mas não mudou não, essas aí podem estar sempre na minha lista de favoritos. Poderia ter Central do Brasil aí também, poderia ter Chica da Silva, que são outros filmes nacionais que eu amo, poderia ter um filme chamado... Ai, eu tô tão esclerosado... O Doente Imaginário, talvez? Não. Não, deixa eu falar. É um filme com o Diogo Vilela que eu amo, mas me fugiu o nome agora. Então, pode ser esses, esses vão estar sempre na minha lista, qualquer lista que eu fizer. Se momento, bem-vinda, querida, seja bem-vinda, te adoro, obrigado por mais uma vez estar dando força aqui. Se momento, eu pretendo, é que eu vou sair daqui a pouquinho com o Walter pra jantar, mas eu pretendo voltar cedo, então eu acho que sim. Sou a mãe da Thaís, a escritora. Ah, Vaninha, Lúcia, que bom, nossa, quanta honra ter mãe e filha aqui na minha live, que delícia, obrigado, Vaninha. Pera em Altomar. Diz Felipe, Felipe Pache. Pera em Altomar. Não entendi, Felipe Pache, mas obrigado por ter escrito alguma coisa. O que eu acho a saída da Raquel Cherazade da Fazenda? Eliane, se você esperar até o final da live, o meu curtir, não curtir, será sobre isso. Mas de qualquer maneira, se você for lá no meu YouTube, arroba canal Jorge Brasil, tem três vídeos seguidos falando só sobre isso. em um deles eu estava inclusive até um pouco exaltado, até com medo de ser cancelado. Eu estava muito exaltado. Exagerei um pouquinho, porque tive meu dia de Cali e Fonseca. Ah, fazendo careta e gritando, mas é isso. Ainda fechando o pacote Globo de domingo, Renata Geribelli volta desse domingo agora com esse quadro dela que eu adoro, que é o Prazer Renata, que foi adaptado de um podcast que ela mesma apresentou, apresenta, na verdade está disponível lá no Globoplay, em que fala, aborda o bem-estar sexual das mulheres. Nesse domingo agora vai ter Arlete Salles, Juliana Alves e Clara Monek falando sobre o assunto e olha que bacana, eu estou amando esse quadro da Sabrina Sato, gente. Estou amando, amando, está muito divertido o quadro em que a Sabrina Sato viaja para apurar se esses posts da internet que as pessoas falam e elogiam são realmente fato ou fake, são verdadeiros. então agora nesse domingo ela vai continuar na Itália, ela continua na Itália e aí ela vai fazer toda uma entrevista, vai passear, vai a vários lugares. Agora o momento que eu mais quero assistir é uma entrevista que a Sabrina Sato fez com a vereadora Mônica Polli, que é simplesmente aquela italiana que viralizou após revelar batedores de carteiras que atuam nas ruas da Itália atacando principalmente turistas e que gerou o meme Atencione Pickpocket Atencione Pickpocket que já virou até música do Alok. Então ela vai entrevistar essa mulher, essa Mônica Polli muito bacana, podia ter aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, atenção pivete picareta pivete picareta batedor de carteira bandidinho de quinta podia ter aqui na Rio de Janeiro também, é tão lindo isso. De repente depois dessa entrevista a Mônica Polli inspire outros brasileiros a atuarem também nesse serviço que é a prestação de serviço. Então vai ser bem bacana essa matéria do Fantástico e eu realmente estou adorando, gente, me divertindo muito com esse quadro da Sabrina Sato. Achei a cara dela. Jorge, podemos dizer que a novela das seis que fusoé é uma das piores novelas de todos os tempos? Acho muito agressivo dizer isso nesse momento. Eu não gosto. eu gostei, gostei muito dela quando ela começou. Achei bem ágil, divertida. Agora eu estou achando chata. Eu acho uma novela cansativa, chata, que não anda, que a gente tem a impressão que ela parou e está rodando, correndo atrás do rabo dela mesma. Mas eu acho que pode melhorar porque tem bons personagens na novela, tem bons atores. O Juan Aguiar, que é o irmão do Arthur Aguiar que faz o Bandido Merré, que é uma revelação. O menino é ótimo. Então eu acho um pouco agressivo. A gente sempre terá Sétimo Guardião, Máscaras, Antônio Alves Taxistas, Antônio Alves Taxista. Nossa, tem muitas outras novelas bem ruins que a gente pode botar na frente de Fuzuê. Eu vi que alguém fez outro comentário. Deixa eu procurar aqui. Antes de seguir, Renata Echou, diz o Valk Constantino. Querido Valk, bem-vindo de novo, Valk. Valk, vai lá no YouTube me ver, Valk. Custa nada, Valk. Eu vi que alguém tinha feito o comentário, mas eu pulou. Se puder repetir, eu agradeço. Por favor. Rosana Maria Ribeiro, gatíssima, bem-vinda, meu amor. Ainda de domingo, vou só citar aqui, tá? Lembrando, vou falar mais sobre esse assunto no Curtir, Não Curtir, que é a participação de Raquel Scherazade na Hora do Faro, no domingo, no quadro A Fazenda Última Chance. Ela é sabatinada por Felipe Campos, Chico Barney, Keila Gimenez e a entrevistadora convidada, minha prima, que não é, mas poderia ser, a Tatiana Brasil, que é uma repórter, se eu não me engano, do Domingo Espetacular. E aí, ela vai contar tudo sobre a experiência dela no programa, vai dar as plaquinhas na live que eu fiz ontem lá no YouTube, que você pode chegar pelo link que está aqui no story, você pode chegar na live de ontem e porque você vai conferir essas plaquinhas que ela deu para parte dos seus aliados e desafetos. Para a Jaqueline, por exemplo, ela deu 15 plaquinhas positivas e para a Simeone, também quase que eu chamei de Simomito, deu 13 plaquinhas destruídas, apenas que eles não assistiram. Lamentável. Você já comentou alguma coisa do pós-festa ou vai fazer à noite? Não, quando acabar essa live eu vou sair para jantar com o Walter porque hoje é o meu aniversário de casamento, mas eu não pretendo voltar tarde, não. Eu acho que eu volto a tempo de fazer a live. Eu só não vou conseguir ter muita informação, vou entrar mais para bater papo. Tamina, Jorge, minhas faras, você é minha parente? Porque Jorge, além de meu nome, é o sobrenome de solteiro da minha mãe. Minha mãe era Jandira Jorge Brasil, meu nome era para ser Jorge Luiz Jorge Brasil Ninho. Mas beijo para esse povo lindo, maravilhoso de Angola, nossos irmãos de língua portuguesa. Diário de um louco, não. É baseado num livro muito famoso com Diogo Vilela dos anos 80. Eu acho que é um nome só Tuitando Droz. Ai, como eu tenho raiva de esquecer as coisas. É maravilhoso esse livro. Felicidades, obrigado, Valky. Obrigadão, querido. Aguilar, Amanda, Amanda Aguilar, bem-vinda, Amanda. Franciele Cristina, bem-vinda também, espero que você fique na live. Obrigado, obrigado, Valky, brigadão. Vou entrar agora em dois assuntos que eu vou precisar manter um pouquinho em foco, então não vou conseguir responder algum comentário, mas eu tento recuperar o comentário assim que eu terminar. Porque eu preciso muito louvar esse presente que o Globoplay está dando para todo o Brasil, colocando em seu catálogo, em sua biblioteca de audiovisual, o clássico, o hino, a antológica escrava Isaura. A versão de 1976, produzida pela Globo, maravilhosa, texto de Gilberto Braga, adaptado de uma obra homônima do grande Bernardo Guimarães. Essa novela é um deslumbre, um capricho que vai desde a sua abertura antológica até os atores sensacionais, Lucélia Santos revelando todo o seu talento para o Brasil e para o mundo, já que essa novela não fez só sucesso no Brasil, se tornou um hino de amor e brado de luta pela liberdade também em Cuba, na China, na Rússia. Foi até hoje uma das novelas mais vendidas da Globo no exterior. Maravilhosa. Pois é, a gente está recebendo esse presente na segunda-feira, dia 23. A história, para quem não está nesse planeta nos últimos 40 anos, conta a história da luta abolicionista no Brasil, tendo como fio condutor uma paixão doentia do cruel Leôncio Rubens de Falco por sua escrava Isaura, uma jovem branca, filha de mãe escrava e pai branco, que foi criada como uma filha, como uma dama de companhia pela mãe de Leôncio, papel de Beatriz Lira. Só que com a morte dela e também da esposa de Leôncio, que foi vivida por Norma Blum, essa obsessão do Leôncio por Isaura atinge uma proporção doentia, ele passa a perseguir, torturar, o amor se transforma em loucura e a partir e a partir daí tem vários panos de fundo mostrando a situação dos escravos nas lavouras, nas senzalas. Então, assim, muito bela essa novela, muito maravilhosa. Tem ainda no elenco saudosa Leia Garcia fazendo a vilã rosa, a vilã que não era vilã, era uma mulher que praticava maldade, mas porque ela não se conformava de porquê que justamente a escrava branca era privilegiada. Então, essa novela fala mesmo que sem saber dos privilégios do branco, todo privilégio que o branco tem na sociedade, que até mesmo quando está numa senzala os negros e lá dentro tem uma escrava branca, é essa escrava branca que tem o privilégio de ser a preferida da sinhazinha. Apesar de todas as outras trabalharem mais, se esforçarem mais, é a branca que tem esse privilégio. Então, a novela não toca exatamente nesse assunto, mas a rosa transborda isso, porque esse rancor que ela traz de ver a branca privilegiada no lugar dela, apesar dela ser tão dedicada quanto, fez dela uma vilã, mas na verdade era só realmente toda a revolta que traz o fato da cor preta perder privilégio para a cor branca. Então, assim, uma perfeição tem ainda Edwin Luizzi, Roberto Perillo, Atila Iori, um elenco maravilhoso numa trama inesquecível que vale muito a pena ver de novo ou ver pela primeira vez. Então, Escravizaura chegando na segunda-feira lá no catálogo do Globoplay. O remake da Record é fraquíssimo, diz o Henrique. Henrique, eu gosto do remake, mas se eu não for traçar a comparação, até porque é um remake muito diferente, tem quem matou. Então, tem umas situações assim, que o Tiago meio que desenvolveu, meio que não, desenvolveu muito assim, a partir da imaginação dele. Mas eu acho uma novela muito bem produzida. Meu amigo João Paulo entrou, eu não tenho nenhum problema com a novela da Record, não. Mas eu gosto muito também de Escrava-Mãe, novela que é, inclusive, do mesmo autor de Fusueu, Gustavo Reis, e eu acho uma novela fantástica, que mostra a vida da mãe da Escravizaura. Acho maravilhosa essa novela. Fernando Pavão inspiradíssimo como o grande vilão leoncho dessa novela. Gosto muitíssimo de Escrava-Mãe, mais até do que a Escrava-Isalda da Record. Mas essa da Globo realmente é antológica. Deixa eu ver se alguém comentou alguma coisa. Foi assim o momento que ela comentou e comentou de novo. Cadê esse momento? Deixa eu buscar aqui o comentário da minha amiga que já fez dois comentários, mas quando eu estou falando, gente, eu não consigo parar, senão eu perco o meu raciocínio. Perguntei se você comentou o que aconteceu na festa ontem. Parece que a Jenny puxou a Simeone, arrastou. Cara, a Simeone, eu pretendo falar disso mais tarde. A Simeone bebeu, fez merda pra caraca, jogou a trança na cara do Radamés, deu um sute nos bagos do Shai, se jogou no chão, ficou bêbada, vomitou, desmaiou, aí a Jenny teve que arrastar ela pra dar banho nela. Foi assim um espetáculo deprimente. Vou tentar falar disso mais tarde. Ficaram pedindo expulsão de Jenny, ficaram pedindo expulsão desse momento, mas não vai dar em nada, gente, esquece. Esquece, esquece, esquece. eu tive o prazer de assistir, era muito jovem, mas me lembro bem de Sibeli Bracho. E a Sibeli é parente de Paola? Chiquérrima. Jorge Record irá fazer a Rainha da Pérsia, série bíblica. É, não tava sabendo. João Paulo, querido, trazendo isso, a Rainha da Pérsia. O que eu achei da apresentação de Renascer? Eu achei assim, bonita. Achei estranho o Zé Leôncio não ter sotaque baiano, mas não me mordeu, não. Fizeram, disseram que ela deu uma mordidinha de leve também, isso eu nem soube, deu, é? Eu sei que ela tentou, se dançou com o Black, dançou com... Só vocês dois? Não, Tabata, o Arthur deve ir também. Ele deve ir também. Tu já passou por alguma crise no casamento? Todo santo dia. Todo dia. Teve uma maior lá no final dos anos 90 que culminou com cinco meses de separação. A gente ficou assim, na verdade, a gente teria que contar. Menos cinco meses. Se fosse abstrair, se fosse reduzir, que a gente ficou cinco meses separados, mas voltamos. Mas todo dia tem crise. não dá. Nossa. Já eu estou achando flop. É, tomara que não, mas também. Não sei, Carla, deve ser no fronteira, ali perto do multicenter, que a gente adora ali. A gente paga para comer e come à vontade. Que é o meu melhor parque de diversões. Sabe, pague para entrar, reze para sair. É isso. pague para comer e saia do amor. Ontem estava estressado, os vizinhos falando do alto. Ai, é que a porta está fechada, o bar da frente está tocando pagode. Eu amo samba, mas eu tenho um pouquinho de ranço de pagode. Aqueles pagodes, você não sabe quem está cantando, nem qual é a música. Eu tenho vizinhos, assim, muito populares, muito jambalaia. É um inferno. Às vezes eu quero gravar vídeo, não consigo. Quase caí da cadeira. Isso, falta a cadeira ter quebrado. Gente, quase já caí da cadeira. Olha o mico. Tá, vamos terminar que eu quero comer. Estou morrendo de fome. Ainda falta coisa para a Cacilda. Vou falar agora de uma série, até já comentei sobre ela no início da live. Série belíssima. Não vou falar, pera aí. Por mim já pulava a próxima vela do João Emanuel Carneiro. É. Podia. sou obrigado a concordar com você. Também gostaria. Não suporto o remake, amigo. Jorge tem cara de comer. Nossa. Estava contando ontem, gente. Eu não tiro férias há dez anos. Estou comemorando, comemorando esse ano. Há dez anos que eu tiro férias. Há dez anos que eu não viajo. E aí, tirando viagem a trabalho. E aí, a coisa que eu mais gosto na viagem é café da manhã. Aí eu estava lembrando que a gente estava uma vez Sergipe, eu acho. Acho que era Sergipe. E a gente ia fazer um passeio pelos canyons lá do São Francisco. E aí, a gente tinha que sair do hotel seis horas da manhã. Eu pensei, como eu vou sair sem tomar café? Como eu vou fazer isso? Aí, liguei para o hotel e falei assim, me diga uma coisa, a gente vai sair seis horas da manhã. Será que há alguma chance de vocês disponibilizar na cozinha alguma coisa para a gente? Será que já está aberta essa hora? Aí, a menina da recepção falou, olha, a gente começa a montar o café da manhã às cinco, porque às seis e meia a gente já abre para café da manhã. Era de seis e meia às dez o café da manhã do hotel. O senhor pode fazer o seguinte, umas cinco e meia o senhor desce, a gente permite que o senhor e o seu companheiro entrem e o senhor toma o café da manhã. Menina, cinco horas da manhã eu estava na porta da cozinha lá do hall do hotel. Ansioso. comi de cinco às seis, escovei dente no banheirinho que tinha no hall e fui para o passeio. Nossa. Também gosto de café da manhã do hotel, mas infelizmente como pouco. Eu não sei o que é isso. Comer pouco. É de comer? Não sei. Meu Deus, dez anos trabalhei sem nenhuma. Nenhuma. Por isso que eu falo merda na live, Eloísa. Não foi Eloísa, não, quem falou? Tabata. Dez anos. Estou completando dez anos. Pague para entrar, reze para sair, é bem retro, anos 80... É SBL. Um filme que eu adorava ver, um filme de terror que se passa num parque. Pague para entrar, reze para sair, amo. Concorda, né, Carla Patrícia? Carla Patrícia das Minhas. Carla Patrícia das Minhas. Hoje eu assisti os outros. O Melio Cortais é muito bom. Adriano Esteves sabe fazer bem até uma pedra. E eu fiquei apaixonado pelo Tomás. Esqueci o sobrenome dele, claro. Tomás Rocha, não. Tomás Rocha trabalhou comigo. Tomás Aquino. Fiquei apaixonado por esse homem que faz o marido da Adriana Esteves. Apaixonado. E aí eu fui ver que eu já tinha visto várias coisas com ele e não tinha reparado. E ele é o protagonista da próxima novela do Globoplay que ia estrear ano que vem e ficou para 2025. Que cara sensacional. Elenco sensacional. Eu amei. Capricorniano trabalha muito, é, amigo. Mas eu queria não trabalhar tanto. Mentira. Queria sim. Só queria tirar férias. Mas não foi trabalho só, não. Foi... Entendeu? Entendeu? Tá combinado? Tá combinado? Mas um dia eu tiraria de férias. Falando agora de fim. Série adaptada do livro do best-seller de Fernanda Torres. Sim, porque Fernanda Torres, além de atriz sensacional, diretora, roteirista, também é escritora. Tem vários livros sensacionais, como o A Casa dos Budas de Tosos. Sensacional. que virou a peça dela também. Então, baseado nesse livro de Fernanda Torres, com um elenco... O elenco. Saca o elenco. Saca. Fábio Assursão, Marjorie Chano, Bruno Mazeu, Laila Garran, Débora Falabella, Emílio Dantas, Heloísa Jorge, Davi Júnior, Thelma Fernandes são os protagonistas. Temos nove protagonistas. E fim, estreia no dia 25 de outubro e conta sobre a vida e a certeza da finitude, ou seja, da morte. Mesclando momentos solares com outros mais soturnos, a obra é uma trágica comédia que acompanha a jornada de nove pessoas, de nove protagonistas, um grupo de amigos aqui do Rio de Janeiro, que faz parte de uma geração que acreditava naquela lenda urbana do felizes para sempre. Isso aqui também foi atropelada pela revolução dos costumes dos anos 70. A trama se passa no período entre 1968, por acaso o ano em que eu nasci, e 2012. E é dividida em quatro fases que abrangem a juventude, a maturidade, a velhice e a finitude dos personagens. Ao longo de quatro décadas, eles compartilham amores, traições, mágoas, alegrias, manias, loucuras e muito mais, muitas mais frustrações, muitas mais sensações. A história começa com a partida de Ciro, o papel do Fábio Assumpção, o mais admirado, o mais respeitado do grupo, que morre sozinho numa cama de um hospital. E aí volta no tempo, nas fases áureas da vida deles, o Ciro era perdidamente apaixonado por Ruth, que é a Marjorie Cristiano, com quem se casa. E o seu jeito agregador conquistou a moça que também é encantadora. E que era assim, eles eram o centro das atenções. O casal era aquele casal que todo mundo fazia questão de estar perto, de conviver. Juntos os dois causavam, inclusive, inveja nos outros. Só que isso não impedia que eles passassem por percalços e a sofrimento e as incertezas da vida, aos poucos, vão roubando o brilho desse casal. Outro personagem central da trama também é o solteirão mais atlético desse grupo de amigos, que é o Ribeiro, papel de Emílio Danças, que também cai de amores por Ruth e é acostumado a se envolver com várias meninas bem mais novas que ele. O Ribeiro passa a viver a sombra do Ciro, servindo de plateia para o relacionamento do amigo. Tem ainda Bruno Mazeu, vivendo o funcionário público Silvio, que leva uma vida hedonista e sem responsabilidade nenhuma. Só que Silvio se casa com a Norma, que é vivida pela Laila Garran, uma moça do interior de São Paulo, muito prestativa, amigável, só que ela se deixa levar pela ideia de sair da roça e aceita viver essa união um pouco tumultuada com esse responsável chamado Silvio. Mesmo sabendo que o rapaz não pretende abandonar seus vícios e prazeres da juventude. Ou seja, é aquele típico cara que fica velho e continua tentando bancar o garotão. É o tiozão garotão. Clássico esse personagem da vida de todo mundo. Todo mundo deve conhecer alguém assim. E assim, cheio de muita irreverência, querendo ser o piadista do grupo, o Silvio protagoniza cenas icônicas e é gatilho para reflexões de seus amigos de grupo. Enquanto isso, atrapalhado Álvaro, vivido por Thelma Fernandes, se casa com Irene, a Débora Falabella, formando um par no mínimo inusitado. Ele, sem jeito nenhum com mulheres, consegue fazer da moderna e ambiciosa Irene entrar num relacionamento ao qual ela se arrepende. Então, é um casal tenso também. Por fim, temos o neto, que é o Davi Júnior, e a Célia, que é a Luiza Jorge, vivendo uma realidade muito diferente de todos os outros. Trabalhadores desde cedo, eles se apaixonam, consolidam o relacionamento num casamento muito tradicional do qual se orgulham bastante. Eles selam o paco de fidelidade e se protegem de um mundo de permissividade para o qual não foram convidados a participar. Então, é nessa gama de personagens tão ricos, diferenciados e muito humanos que a gente vai se reconhecer em muitos deles. Então, assim, bastante interessante. o livro é uma obra-prima, vale muito a pena você ler fim e eu tenho certeza que essa adaptação vai fazer jus à obra de Fernanda Torres. Então, a partir do dia 25, lá no Globoplay, fim, chegando para a gente repensar muito da nossa vida. Meryl Streep e Forrest Gump após 46 anos se separaram. Ah, não, Meryl Streep. Ah, eu achei que fosse Forrest Gump. Não, Meryl Streep e From Gummer após 46 anos se separam. Boatos que não estão mais juntos há 6 anos. Divorciaram e revelaram para a mídia. Mery Solterona de Hollywood. Nossa, jura? Gente, para a pessoa se separar depois de 46 anos é porque devia estar muito ruim, porque que preguiça ter que começar tudo de novo após 46 anos. Eu sou muito acomodado. Separava, não. Assisti o Ju O Pulso. Achei um pouco assustador. ao Juízo, aquele filme com a Fernanda Montenegro, eu comecei a ver e não terminei. Tem que terminar. Mas como eu sou a louca do terror, o Cybele, eu amo filme de terror, meu gênero favorito é terror suspense, eu quero terminar demais. Quanto mais assustador, mais eu amo. João Paulo fala, no streaming, Samsung TV, pulou. É... na Smart TV, pega-pega, os 10 mandamentos, 24 horas. Pega CNN Brasil, Record News, Jovem Pan News, Euronews, Casal Wall, Nick, menino, os 10 mandamentos, pega-pega, eu não vi. Os 10 mandamentos, qualquer hora do dia da noite, está passando. Qualquer hora do dia da noite. Não tinha visto pega-pega ainda não. Sueli, 1970, meu amor, bem-vinda, Sueli. Vem a Recife, o café, daí de um dia, peraí, vem pra Recife, daí dá um pulo na ilha de Sarrambi, do Hospital Internários, vocês vão amar. Conheço, eu fui a Recife duas vezes, Praia dos Carneiros, é... aquela... Ai, como é que é o nome, gente? que tem aquelas piscinas naturais maravilhosas? É... Como é o nome? Que é super famosa, tem as piscinas naturais em Pernambuco? Eu amo Pernambuco. Fui lá, fui nos museus Brenan, sensacionais dos dois, tanto do Brenan lá, que tem aquelas esculturas fantásticas, diferentes, quanto do Brenan, que... que tem mais, tipo, um castelinho ali. Nossa, eu amei. Boa noite, sou cearense, viciado em novela, diz... Vilani, é Vilani, também, já fui mais, mas eu já vi tanta novela na minha vida, mas novela é muito bom, né? Novela é vida, gente. Gente, como é o nome que tem lá em Pernambuco? Porto de Galinhas! Porto de Galinhas, maravilhosa. Nossa, eu amo Recife, amo Pernambuco. Gente, eu amo Porto de Galinhas, obrigado. Eu amo Nordeste, gente. Qual cidade eu gostaria de conhecer? São Luís do Maranhão. É o que falta pra mim. Falta Teresina e São Luís do Maranhão pra fechar o Nordeste. E gostaria muito de conhecer também Fernandes de Noronha, mas pra isso eu preciso renascer. Sim, Jorge, é verdade. A Mary, o Don Gunner estavam casados há 45... Não, eu sei que eles estavam casados, eu não sabia que tinham se separado. Ai, triste, não gosto de separação. Desculpa, porque eu sou antigo, não gosto. Só pra citar aqui, se você tá acompanhando ou se tá meio perdido no rolé, no dia 26, tem episódio final do The Taste Brasil, temporada 6. É o programa que tem o Claude Truagro, a Manu Ferraz, a Manu Bu, Farah e o Felipe Bronze. É um reality show muito, muito bacana. Tá tendo o último episódio no dia 26 agora. Fique ligado. Se você começou a assistir, se distraiu, vai lá ver, que é muito legal. Ione Aparecida, de Melo, meu amor, bem-vinda, Ione. Bom te ter aqui. Gente, entrando na reta final da live, vamos de Netflix. Já está disponível no catálogo da Netflix. A sétima temporada, Preciso Correr Atrás, eu parei na quinta. Sétima temporada da série Elite, uma das séries mais populares da Netflix. Já disponível. que temos ela, Anitta, nossa poderosa, nossa girl from Rio, nossa vai malandra, participa como atriz. Anitta disse que a primeira participação dela em algo como atriz. Anitta não minta. Anitta, você fez amor de mãe com uma personagem que não era você, era uma personagem, sim, tá? Não desmereça a novela brasileira, Anitta. mas em Elite, ela faz uma personagem, sim, fixa, a Jéssica. Pouco foi falado sobre a personagem, mas eu vi Anitta numa live com a blogueirinha dizendo que ela não é aluna, que Sam, ela é professora e parece que ela é uma professora de defesa pessoal lá da escola Lays em Sinas. E que ela falou que a Jéssica causa, viu? Causa bastante. E que ela teria sido chamada para fazer a temporada anterior, a sexta e também a oitava, que ela poderia estar na oitava temporada que já está sendo gravada ou até já foi, só que a agenda dela não fechou porque ela agradou os produtores, todo mundo ficou encantado, apaixonado pela versão Anitta 3. Então, assim, a Jéssica poderia aparecer ano que vem, mas não vai aparecer. É só essa temporada mesmo. Só que é o seguinte, Elite, nas suas temporadas iniciais, ela estava rodando sempre pelo mesmo tema, né? Começava a série, morreu um aluno, morreu alguém, aí passava a série o tempo inteiro para tentar descobrir quem tinha morrido. Teve um momento até que a gente ia descobrir quem, a gente não sabia nem quem tinha morrido, tá? Nem quem matou, não, quem tinha morrido. Dessa vez, ela parte mais da parte mais humana, tem mistério sim, tem segredo sim, mas ela está mais humana porque quem volta para a série é o Omar, interpretado pelo Omar Ayuso. ele está vivendo uma nova vida lá na universidade, longe de Lás em Sinas, mas ele não consegue seguir em frente. A culpa que sente pela morte de Samuel e o sofrimento daquele período ainda estão muito presentes na vida dele e fazendo com que Omar procure uma terapia, vá cuidar da sua cabeça. Só que ele consegue um estágio e por conta desse estágio ele retorna a Lás em Sinas, ele retorna onde o inferno da vida dele tomou conta que é a escola chiquérrima dos lados riquinhos e bolsistas e ele vai tentar enfrentar os seus demônios cara a cara. Em vez de fugir, ele vai tentar resolver os problemas onde tudo aconteceu. E através da jornada de Omar descobrimos que os restantes dos estudantes também estão lutando silenciosamente contra seus próprios infernos. temos também no elenco André Lamoglia como Ivan. O Ivan tem uma participação muito grande nessa temporada brasileiro. André Lamoglia se tornando um astro internacional e temos novos personagens como por exemplo a escandalosa Chloe que é a Mirella Balli que é aquela menina que gosta de ser centros de atenções. Tem a Carmen interpretada por Maribel Verdun estrelíssima do cinema e do teatro latino como a mãe da Chloe uma mulher super sedutora e que ama uma boa vida. Tem ainda meu ídolo Leonardo Isbaraglia um dos meus atores favoritos que ele é Martim pai da Isadora que retorna para a convivência com a filha após um tempo tentando recuperar o controle dos seus negócios. Temos ainda Joel que é o Fernando Lindês e como eu já falei aqui a Jéssica Danita. Então assim a elite chegando cheio de novidade abarrotado de novidade na telinha lá da Netflix já disponível. Sim já disponível. Elaine Pedro chegou minha gatíssima amiga bem vinda Elaine eu vi que tem mais comentários deixa eu catar aqui cata Jorge cata Jorge cata Jorge cata Jorge tweetando drogas sobre Nicole Kidman sei que você gosta dela amo Nicole Kidman enquanto estrela e enquanto atriz muito Nicole uma atriz soberba acho diz muitos recursos não soberba de primeiro time ela está nos meus top 10 talvez gente você já viu Nicole em os outros Nicole em Moulin Rouge cara só por esses dois filmes que nem são os meus dois filmes favoritos dela não só pra isso já coloca Nicole numa divindade assim de grandes atrizes não apenas grandes estrelas só queria que ela parasse de fazer tanta plástica e cagasse tanto aquela cara no dia que ela parar de cagar aquela casa aquela cara ela vai ficar mais perfeita ainda picante demais ela é maravilhosa deve ser a Anitta né Anitta fazendo professor exatamente João João minha mãe também ama Noronha eu não amo porque eu não conheço mas eu queria muito ir ela cozinha muito bem eu amo quem cozinha muito bem não à toa casei com um chefe amador maravilhoso Jorge a Márcia não vai fazer mais lives eu acho que esse ano não João a Márcia ela está cuidando da vida pessoal dela ela está cuidando do filho o filho dela vai ser papai no início de janeiro Maurício Leonardo está vindo aí ela está organizando os negócios dela a Márcia tem um portal tem o site dela que ela está organizando renovando ela está fechando outros contratos então a Márcia está cuidando de uma série de áreas administrativas ajudando o filho no apartamento novo que ele está montando então ela está com muitas atribuições gerenciais nesse momento então ela está meio afastada ela está fazendo basicamente a Sônia Abrão já fez o programa sensacional da Daniela Albuquerque vai às vezes também lá no programa da Luciana Gimenez mas ela está mais focada agora nessa parte gerencial da vida dela então pode ser que ela não surpreenda até o final do ano mas eu acho que não eu acho que nesse momento a Márcia ela está focada nesse outro lado dela como empresária como mãe e ano que vem ela volta por cima de novo fazendo as lives dela é complicado Sônia Abrão vai ser Jojo vovó diz Ione Aparecida de Mello vai é eu estava sabendo dessa informação há muito tempo mas como a Sônia não estava contando não ia sair da minha boca né mas cardeu Erlã Bastos Cleo Amiga não faço nem conheço claro que eu sei quem é mas nem conheço o Erlã nunca troquei um oi com ela ele não sei porque ele desapareceu nossa fiquei até preocupado agora sumiu foi sequestrado não sei tenho menor contato com ele o Erlã sumiu depois do caso Prio menina não sei não Oi meu amado amigo Leandro Farias personal bem vindo não vejo a Márcia na Sônia Abrão é a Márcia ela não foi semana retrasada porque ela tinha um compromisso uma reunião essa semana agora sexta-feira ela está muito gripada está gripadaça aí não foi também mas olha a semana que vem ela vai vou falar daqui a pouco isso ela postou finalmente ah que bom eu vi que Bette Davis Catherine Hepburn queriam ser Scarlett não imagino uma Scarlett sem ser Vivian Lee e a Bette Davis rancorosa revoltada né revoltada porque não foi escolhida para ser Scarlett e o vento levou a uma mega produção ela fez a sua própria Scarlett antes que eu acho que o nome do filme é perigosa pelo qual ela ganhou um Oscar também ela conseguiu como ela não passou para ser Scarlett ela produziu um filme nos moldes nos mesmos moldes da Scarlett estrelou um ano antes em 38 ganhou um Oscar por ele se eu não me engano para se vingar por não ter sido Scarlett ela só não poderia imaginar que o vento levou seria o maior filme o melhor filme de todos os tempos saiu mais gente da fazenda não que eu saiba Cléo Oliver enquanto eu estou sentadinho aqui que eu saiba não mas gostaria que saíssem pelo menos uns uns oito daquele lugar é o Léo Fischer sumidão voltou apareceu ou é o Léo ou só passou e está indo embora obrigado Ariquita por pedidos de live gente última nota Glória Swanson em Crepúsculo dos Deuses ou Catherine Hepburn em Um Leão no Inverno ai que sacanagem ai que putaria ai que não não faz isso não não vou falar não vou responder duas das melhores e mais fantásticas atuações de todas as histórias não vou falar me recuso mas eu fico com Glória Swanson pronto falei isso ai correndo vou falar já gente vou falar já já da fazenda viu daqui a pouquinho vou falar da fazenda rapidinho porque a fazenda eu falo lá no youtube eu vou falar já já deixa eu só falar da HBO Max já disponível no catálogo da HBO Max uma série chamada BA B.A.O.Futuro Está Morto série em oito episódios produção nacional baseada numa história em quadrinhos do Rodrigo do Rafael Coutinho a série ela se passa num Brasil distópico em que a floresta amazônica foi privatizada e os adultos são cometidos por um mal que os tornam apáticos e monocromáticos nesse mundo o palhaço que é o Xolim Xaba a Lin Lin que é a Julia Delbel e o Tomás que é o Pedro Goffman se unem para criar a marca BA Beijo Adolescente que reúne autenticidade cor e diversidade além de esconder uma sociedade secreta de jovens com superpoderes que buscam curtir a juventude antes de se tornarem maiores de idade e possivelmente também serem acometidos por essa essa como chama apazia? não se tornarem também apáticos no elenco tem também o Luan Carvalho como o Nan que é um jovem que tem o dom de ouvir conversas à distância e é um dos veteranos também do BA não por acaso na terça-feira que vem eu vou fazer uma live com o Luan que é um ator de musical está no musical anos 80 ao lado de Sandra de Sá e com a Julia Delbel vou entrevistar os dois que são dois dos protagonistas dessa série pra gente conversar um pouquinho sobre o BA então assim já disponível lá na HBO Max essa produção nacional com superpoderes futuro distópico muito bacana vamos conferir estão tocando a minha campainha Walter e Arthur estão aqui pergunte se eles vão atender deixa eu levar vocês lá comigo viu fale comigo não tem que pagar eu vi tem lá no 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 tem no no Prime Video mas como tem que pagar não pagar não vou esperar ficar de graça ó essa é a Joyce oi gente dá um grito lá atrás de volta seu Beto aí gente vai lá grita lá bate lá na frente é ao vivo gente é ao vivo ao vivo é ao vivo essa é a Joyce é uma grande amiga minha querida amiga uma pessoa agora é isso agora vai ser esse escândalo eu ia fazer eu curti não curti mas nem sei se eu vou conseguir faz um tour por aí pela casa ali tá meu ring light tá meio bagunçado ó roupa que eu lavei e dobrei que aqui a vida é como ela é a Marilyn maravilhosa que todo mundo ama que inveja da Joyce ah parecida sua linda que que é e você acha que eu paguei e vi no aplicativo de filme me manda o aplicativo homem eu hein os cachorros se atiçaram Joyce você acha que a Raquel pode acabar o que acabar indo pra Globo com uma Jojo eu acho não acho que ela vá pra Big Brother Brasil não não acho é Big Brother vamos falar disso então é não tô conseguindo botar minhas meus botar meus como é que chama? minhas chamadas não sei porque sumiu o meu possibilidade mas agora a gente vai fazer o curtir e não curtir vem comigo samba se atiçou cadê a Eunice pra ver o samba? Eunice é maior fã do samba gente vamos lá curtir não curtir o que que eu curti bastante essa semana? o programa assim como a gente estreou tem duas semanas já lá na GMT apresentado por Fátima Bernardes são dez episódios tá? já passaram dois programou ô bague momento de tempero vou voltar tá? recapitulando gente o que que eu curti muito essa semana? o programa assim como a gente da GMT apresentado por Fátima Bernardes serão dez episódios já passaram dois a estreia foi com Ludmilla e Luan Santana maravilhosos gente que programa gostoso assistir aí você pensa assim já tem saia justa já tem papo de macho já tem conversa com Bial já tem Danilo Gentili já tem tanto programa de entrevista já tem tanta coisa mas é sempre possível inovar é sempre possível revolucionar e trazer elementos novos quando você tem cabeças pensantes quando você tem vontade quando você tem tesão e é o caso desse programa assim como a gente é um programa absurdamente humano parece realmente que você não está vendo o programa de televisão parece que são três amigos que chegaram ali bateram um papinho sem ninguém assistindo sem câmera as pessoas se emocionam as pessoas riem as pessoas se divertem gente foi muito bom a estreia com Ludmilla e Luan Santana foi delicioso quando acaba você fica assim ah por que que acabou? acabou porque acabou acabou porque foi muito gostoso a gente descobriu histórias legais a gente descobriu que Lulu e Ludmilla nunca tinham sentado para conversar Fátima proporcionou isso e geralmente existe alguma conexão entre os convidados o segundo episódio foi com Thaís Araújo que é o amor da minha vida e de rapaz essa atriz fantástica essa mulher incrível muito bom também muito maravilhoso Thaís contou histórias fantásticas que inclusive ela compartilhava com Dira nem sabia que Thaís e Dira tinham convivências assim tão próximas muitas histórias do relacionamento de Thaís com Lázaro a Fátima ela tem a delicadeza de não atravessar as conversas as interferências dela são quase invisíveis exatamente ela fala sobre o preconceito que ela viveu na época de viver é um programa também delicioso tem lá no Globoplay deve reprisar Audion Nelson lá no GNT gente que coisa gostosa que 50 minutos que você passa assim se deliciando com aquele papo é tão gostoso gente que em determinados momentos eu banquei a minha avó e fiquei conversando com a televisão sabe como a qualquer momento você acha que você vai entrar lá e conversar cara que delícia tomara que seja um programa assim como foi o programa do Forchá o programa da Tata Werneck que a Globo também traga pra TV aberta e rápido porque é muito gostoso muito bom parabéns Fátima Bernardes parabéns Caio Jardim que programa gostoso que sabor que delícia quanto conhecimento traz quanto emoção traz muito bacana mesmo assim como a gente lá na GNT toda sexta-feira um episódio inédito e você pode recuperar esse episódio no Globoplay é o não curtir é a terceira semana seguida que eu trago aqui um não curtir relacionado à Fazenda por incrível que pareça eu estou adorando a Fazenda tá olha que óculos está fazendo óculos novo nariz ferrado mas assim eu estou gostando da Fazenda estou achando muito melhor do ano passado por exemplo mas é difícil a gente ter que assistir um programa com tanta com tanto pouco caso com o público é muito difícil é complicado para a minha existência esse pouco caso com o público aquele Play Plus que é uma bosta dessa vez a minha revolta vai para a eliminação de Raquel Sherazade ela tocou na cara da Jenny Miranda ela tocou não pode tocar não pode a eliminação dela foi injusta foi mas estava na regra estava o problema é o seguinte a regra não é respeitada pelo programa a regra é aplicada ao bel prazer de sua produção de sua direção à frente de todos o Rodrigo Carelli então isso irrita você porque é uma hashtag que eu estou botando em quase todos os meus posts que é defesa não é agressão Carelli defesa não é agressão ano passado Rodrigo Carelli errou ao expulsar o Sharian Ragbin que se defendeu daquele desequilibrado daquele garoto que vinha com uma garrafa ele se defendeu ele levantou o braço para se defender e aí o braço esbarrou na cara do estrupício já errou tanto errou que trouxe o Shai de volta esse ano e cometeu mesmo esse ano porque o ato da Raquel foi de defesa vem aquela jamanta três quilômetros de mulher botando a cara em cima de você numa tentativa óbvia e clara de desestabilizar de provocar uma reação agressiva do seu do seu oponente e a Raquel colocou a mão na cara dela tira essa cara de cuca da minha frente e aí foi expulsa consagrada aclamada crescendo nas redes sociais já deve ter mais de 4 milhões no Instagram a verdade a vencedora moral da fazenda pode ganhar o Lucas que é um fofo a Jaqueline que é uma gracinha a Kali que é uma doida o André que é uma planta mas é uma planta simpática pode ganhar qualquer um deles ou até outro agora a vencedora moral da fazenda 15 é e será sempre a Raquel Cherazade então assim defesa não é agressão Karelli e outra coisa botar o pé na frente de outra pessoa pra cair isso é agressão propositalmente Dinho Alves Dinho Alves verbalizou isso na fazenda 13 eu botei mesmo o pé na frente do rico Melquiades pra ele cair e quebrar e quebrar a cara ele verbalizou ele fez isso três vezes e o que você fez com o Dinho Alves Karelli ah nada que interessante aí a defesa do Chai gera expulsão a defesa da Raquel gera expulsão que regra é essa que é aplicada só quando você quer outra coisa Felipe Hagens também era um desequilibrado era ele foi expulso porque ele chegou na cara da da Rarianne Almeida e fez isso ela tava falando falando é assédio foi expulso foi e passar a mão nos bagos nos ovos no bingolinho do Chai que foi uma coisa gravada gravada pelo seu programa aconteceu alguma coisa com a Simeone não é assédio é aconteceu não ela foi expulsa não foi olha na última festa ela chutou ela meteu o pé de novo nos bagos de Chai vai ter expulsão será que vai Jorge Inocente ela jogou a trança na cara do Radamés é agressão se botar a mão jogar uma trança na cara da pessoa ponto da pessoa se assustar é agressão vai ser expulsa vai Carelli e a Jenny que pegou um entredom uma manta e ficou batendo no WL é brincadeira é agressão é mais do que a Raquel que queria se defender eu acho vai ter expulsão baseada de expulsão não né e guerra de almofada é brincadeira é mas bateu na cabeça da pessoa podia ter machucado podia vai expulsar não né então a sua regra tá difícil tá difícil seguir seu raciocínio tem coerência não tem eu assisto esse programa porque eu preciso do meu trabalho agora e você assiste por quê porque gosta de ser feito de trouxa então é isso gente meus amores é isso quero agradecer todo mundo que ficou aqui até agora nesses 74 minutos obrigado todos feitos de palhaço de esmariz e pulgas mais tarde se tudo der certo eu volto pra falar de A Fazenda se por acaso eu não voltar eu vou avisar lá na comunidade e aqui no Youtube pra gente falar de A Fazenda e outros assuntos do contrário amanhã eu tô de volta pra falar não sei se do jogo da discórdia não sei se eu vou acompanhar todo o jogo da discórdia não mas a gente entra pra falar alguma coisa tá desanimador de assistir diz a Denise Duarte tô quase tô quase desanimando os três streamings que sou assinante tem dois Mflix no Play Store Vision Cine e Entre Pest... não, não não quero assim manda direto direito por direct desse é preguiçoso homem não, me manda direito não vou conseguir dar print agora tá Deus abençoe todos vocês obrigado um domingo maravilhoso um restinho de sábado incrível a gente se vê amanhã lá no Youtube viu e terça-feira live 18 horas dia 24 com o Luan e a Julia Astros da série BA pra gente falar um pouquinho com essa garotada beijo no coração de todo mundo obrigado por tudo obrigado por tudo obrigado por tudo